Segura aí, não autoriza ainda não, senão não vai ter falta. This is your case, man? Quero peraí. What happened? Parabéns a você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, essa data querida A Tornade do Janssen, happy birthday to you A Tornade do Janssen, happy birthday to you A Tornade do Janssen, happy birthday to you Tornade do Janssen, happy birthday to you That is my favourite Hugo Pretend you are blowing the candle again I did do a very good day Oh, Jansen, vai lá, olha lá. Vai, assopra, assopra! Very good! Obrigada! I think I am going to eat them now. Yes! That's it! Meu Deus do céu! Tudo jóia aí, Jansen? Se o pai, pare! Você não sabe o bolo que ele trouxe, pode deixar aí, Jansen. Ai, Jesus! Quer que eu abra? Pode abrir? Onde é que desliga isso aqui? Aperta de novo no vermelho! Jansen, 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 say something. Are you happy? Yes, I am. Surprised? Are you surprised? Yes. Oh, good! That's what I wanted. When I turned off the candles, I didn't know where I was going. Why? Because it was boring. Agora tá cuidadinho, né? Now he's awake. Entendeu? Estim. Eu. E. Eu.